Ainda não conseguiu acertar o passe, esse aí é o Juninho, o Juninho corre muito. Diego Felipe e o Juninho, volta para o América, boa chance, a cobrança Colasso, Colasso! O Juninho é rápido, quem sabe agora, mandou de trivela, que bola, é o Lupe Santana, ele contra o Serginho, saiu muito bem o Serginho no gol! Não, preferiu jogada curta com o Juninho Barros, domina, linda canetinha do Wendel, caiu, falta nele! Que canetaça do Juninho Barros para cima do Wendel, hein? Autorizado, Juninho Barros, abatida direta! Já cobrou rápido ali com o Poupila, e já devolveu no Juninho, mandou a bola na área, que defesa, defesaça do Serginho! É, Gil, que... E aí, Gil, que... O passe é para o Juninho Barros, inversão de jogo aqui na esquerda para o Lucas Santana. O Gabriel Andrade vem avançando, tem espaço, abertura na direita. A batida do Juninho. Demais o Diego Felipe. Juninho Barros, cruzamento. Diego Felipe, o toque de cabeça. Diego Felipe, abertura lá na direita. Já interceptou o Juninho Barros. Acelera, tenta ganhar do Léo Cotia. Passa o pé em cima da bola, está pedindo no meio o Cristiano. Juninho Barros, dá um tapo enjoado. Diego Felipe, vai. Juninho Barros, tenta puxar para o meio, sai bem da marcação do Vitor Leão. O passe é bom. Briga por ali. Kinniker, vai o Juninho Barros, a cobrança. Na segunda trave, o toque de cabeça. A defesa do Medinha nesses primeiros 10 minutos do partido. O Vitor Leão conseguiu recuperar, já perdeu. A bola era do Juninho, abriu aqui, vamos pro Pila. 1x0, a equipe do Mequinha. É isso aí. O Mequinha, com o Juninho. Mas vou sendo derrubado pelo Kelvin. O Juninho não deu nada. O Juninho não deu nada. O Juninho não deu nada.